Fala galera, Viking X Xtreme, hoje estamos no rolê na pista que a gente está criando que não passei nada no canal ainda, estamos aqui com a família Downhill, Nicola e o Mão de Praga. Vou mostrar a pista aí para vocês, nunca falei nada no canal ainda, o que a gente estava fazendo é porque a gente está vindo só de final de semana, então a gente demora bastante para fazer. Aqui tem um... olha os macacos, aqui tem um duplozinho já, daqui tem mais ou menos dois metros, que eu já medi já, duplozinho aqui, aqui tem a pareidinha ali, macaco doente, aí tem essa outra linha aqui para desviar, que tem essas paradinhas que o Mãe fez aqui ó, é tipo uns quebra-mola aqui ó, uns quebra-mola, aí tem uma pareidinha ali embaixo que o Mãe fez, a gente abriu bastante o caminho, a gente não fez muita rampa, entendeu? Então a gente fez fez mais o percurso da pista, né a família Downhill? Então aí ó, só tem uma rampa, duas curvas aqui e mais uma curva lá embaixo. Então vocês vão ver que a gente só abriu o caminho até agora, a gente vai andar aí, mas a gente vai ver que a gente vai andar muito reto, que não vai ter muita rampa, entendeu? E aí vocês estão rapaziada? Agora vamos mostrar como ficou o percurso, lembrando, a gente não terminou essa pista, a gente só começou, só um pouquinho. A gente vai mostrar como é que ficou mais ou menos o percurso, sem rampa, sem nada, para vocês. E é isso rapaziada. Galera, eu já estava descendo aqui agora, foi descer para, faz tempo que a gente não via na pista, aí acabou, acabou quebrando o suporte do lado da câmera, que estava do lado. E agora vai ter que fazer uma gambiarra aqui, que o case acabou quebrando, mas a gente vai tentar fazer uma gambiarra aqui para gravar, galera. Não sei se vai ficar muito bom, mas é beleza, é isso aí. Bravo! Tchau! 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 Tchau!